O Emerson Luiz está aqui comigo já chegando para trazer informações. Oi, Emerson, boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos ligados no Balanço Geral. E muito jovem, Rodrigo, apenas 42 anos de idade, Joacir Pereira estava internado no Alto Vale, em Ibirama, mais exatamente no hospital Dr. Valdomiro Colauti. Empresário do ramo de confecções, exercia seu segundo mandato como vereador. Ele ingressou na vida política em 2016, quando foi eleito pela primeira vez. Em 2020, foi reeleito e conduzido ao cargo de presidente do Legislativo. Por meio de nota, a Câmara prestou a sua homenagem. O texto ainda presta solidariedade aos familiares e amigos. De acordo com a imprensa, não houve velório. O sepultamento de Joacir Pereira foi realizado no cemitério católico de Presidente Getúlio. O presidente da Câmara de Vereadores em exercício, Carlos Alexandre Zanis, decretou luta oficial de três dias no Legislativo de Presidente Getúlio, por conta da morte de Joacir Pereira. Voltamos aos estúdios com você, Rodrigo.